Ai meu Deus! Paola, no Bubble Bee você interpreta uma robô gigante, alienígena, vilã, que vira um monte de coisa, né? É um upgrade na carreira, né? Exatamente, amor. Há uma guerra no nosso planeta. Se não acharmos o fugitivo, a guerra chegará aqui. Uma Decepticon de respeito. Você já tá dominando os termos até. Não é, tem que saber tudo direitinho. Você já assistia aos filmes, porque são vários filmes a franquia, ou você foi lá estudar a personagem, as intenções dela? Eu confesso que eu não conheço todos os filmes, mas eu dei uma estudada. Saber que voltou pro início, de saber que acabou sendo um personagem muito querido, de saber o que aconteceu com ele lá nos anos 80. E as cenas de ação, porque você teve que botar a voz ali nas cenas de ação, sem ficar se tocando dentro do estúdio. Mais ou menos. Tem uma cena de briga no final, e que ele falou, agora te fazer as reações da briga. Eu falei, eu não consigo, tem que tomar uma ajoelhada, tem que fazer um barulho qualquer, tem que fazer um movimento. Mas aí no final dá tudo certo. Você é fã de filmes de ação? Você é dessas que, às vezes, afasta os móveis de casa pra assistir um filme de briga? Eu sou alucinada por, quem não é, né? Por Star Wars ou por X-Men, os incríveis. Você experimentou um pouco de cenas de ação na Força do Querer, quando você vivia a agência, uma policial, né? Você teve que ter um treinamento, te preparou um pouco pra fazer... A Shatter, não. Não, é muito diferente, é muito diferente. A interpretação é diferente, não tem jeito. É legal ouvir sua voz assim num puta filme hollywoodiano imenso. Não é, gente. Dá uma emoção a mais. Uma franquia que tá aí, sei lá, há quantos anos. Eu tinha até esquecido que era eu, tava assistindo filme, já tava colada na cadeira, já tava nervosa, já tava gritando pra não machucar o Bumblebee, já tava agoniada. Aí eu falei, gente, mas sou eu que tô mandando fazer tudo isso? Pelo menos sou eu que tô mandando, essa voz aí é minha. E o filme, ele é ambientado nos anos 80, né? Você era uma criança dos anos 80, daí o filme tem um monte de músicas da época, você tem uma memória afetiva também com as músicas dessa década? Eu tenho, porque nos anos 80 é tão rico que a gente parece que viveu, eu vivia, mas era criança, mas parece que a gente dançou e ouviu as músicas e namorou, são daquelas músicas lá em 1980, né? Tem alguma música da trilha que você gosta particularmente? Todas. Todas. Ela começa tocando The Smiths e que o robô espirra longe a fita, né? Imagino que você, como atriz, fica muito curiosa que os atores interpretam com chroma key, né? Os personagens não existem. Como é pra você, como atriz, ver o trabalho desses atores e falar, gente... Talvez que eu não tenha feito, mas só de imaginar é muito diferente. Imagina, eu tenho contato, pra dublar já é diferente, porque eu não tenho nada, né? Eu não encontro a cena com ninguém. Sou eu, a imagem e a minha voz que tem que se encaixar numa outra coisa. Imagina eu trabalhar o tempo inteiro com um X, um robô que é um X, num chroma key e imaginar tudo aquilo. Mas acho que faz parte do nosso trabalho. Se eu tivesse oportunidade, pode ter certeza que eu ia ficar muito amarradora, muito feliz de fazer. Se eu tivesse oportunidade, pode ter certeza que eu ia ficar muito bem.